E aí de presente lá em Copacabana galera, um abração a todos os inscritos do canal, Machado Pipas, você que não é inscrito um abraço para você também, se você quiser gostar do conteúdo desse canal, se inscreva para estar sempre recebendo mais vídeos com mais informações e mais novidades, beleza? Vamos de pedido galera do canal, uma pilha aqui do meu lado como sempre, graças a Deus a galera tem pedido aí com a Glauça através do 979304991 e receba em casa, através dos correios, o gabarito do seu peão que você quer soltar da sua pipa que você gosta, você mais gosta, manda para a gente e a gente vai fazer o gabarito e vai enviar para você, beleza? Gabaritão nasceu aqui ó, GT do João Cachaça, aqui é do Nelson, lá de Bento Ribeiro, Nelson pode ir buscar teu gabarito meu camarada, tamo junto, esse peão aqui ó, é uma carrapetinha que a gente lançou aí, fez o vídeo com ela, você vai gostar também muito, já está saindo bastante o gabarito dela, beleza galera? Esse peão aqui é um peão que eu criei, é uma bicuda muito rápida, ao qual chamou muita atenção o Donaldinho, e aí mais um gabarito dele também, beleza? Então é isso aí, esse gabarito aqui e essa carrapeta aqui, bonitona, não só esses dois, ele está indo para Brasília galera, e ele está comprando mais comigo, é o Eviston Borges, lá de Guará, Brasília, um abração para todo o Distrito Federal, toda a galera de Brasília, compra muito com a Glauça, compra muito com a gente, Além desses dois gabaritos, ele está levando também, essa daqui ó, é uma kamikaze de 50, show de bola? Se eu não me engano, essa pipa aqui é do Trinca Fifa, e essa aqui é a Vanda Batatinha do Jarro, então vai para Brasília, quatro formas galera, caramba hein? Só top meu irmão, só gabarito top, é só peão de luxo, que o nosso amigo Eviston Borges, comprou com a gente, beleza? Está chegando aí, não só isso, ele também comprou, rabiola de carbono, cola, linha para armação, bambu, fibra, a Glauça fez uma hiper venda aqui ó, um quilo de fita plástica, bolsa para pipa, tem muita coisa aqui, papel de seda, Bom, o José Carlos Borges, ele fez a compra de duas formas e um quilo de fibra, ele comprou uma, um lápis de 55, e uma murcha de 50, aqui ó, E vou te falar aí José, ontem o Naldinho, soltou a pipa desse gabarito, sem você saber, tu já comprou a pipa, que o campeão já escolheu ontem mesmo, quando ele veio aqui me visitar, olha aí ó, Você vai fazer o peão que o Naldinho soltou ontem, você está sendo a primeira pessoa aí ó, a usar a pipa do Naldinho, que ele já escolheu uma brite aí, que ele gostou, vamos ver se vai nascer uma brite de campeonato galera, aí ó, lápis de 55, show de bola irmão, Então isso aqui está indo também, lá para Brasília, Distrito Federal, em Sobradinho, muito pedido aí para ir para Brasília hein galera, muita pipa aí nessa área, show de bola meu irmão, isso aí me deixa muito feliz, O Pedro Henrique Santana Rezende, ele é de Goiânia, beleza galera, da Residencial Center Bailer, ele comprou uma forma de 55 personalizada, aqui ó, nessa forma aqui galera, ele vai fazer duas vandas, uma reta em cima e uma arcada, beleza, genial né, Ele fez um pedido aqui muito doido galera, muito doido, o Pedro ele fez esse pedido aqui, olha quantas canetas ele pediu para fazer, o que acontece aqui é o seguinte galera, Esse gabarito aqui, aparentemente, ele vai trazer bastante recurso para ele fazer bastante pipa, porém, há algumas coisas aqui que podem acontecer, Eu estava explicando para ele, porque, quando ele enrolar a linha aqui ó, que ele jogar para o bico lá em cima, a linha vai passar por cima da canaleta, entendeu, Aí, eu expliquei isso para ele, ele falou, não machado, tudo bem, eu já, eu tenho uma forma aqui que eu passo por cima da madeira mesmo, Então, já que ele fazia, ele mandou um vídeo para mim explicando, é, então, a gente fez, já que ele está acostumado, não teve problema nenhum, tá, Então, é isso aí galera, está cheio de caleta aqui, porém, tem essa particularidade, beleza, viu que ele gosta de, de inovar, né, olha aí, Então, vamos que vamos, é isso aí Pedro, eu gosto de ser feliz, meu irmão, tá feliz? Minha felicidade é fazer você feliz, não só você, mas toda a galera, beleza, bom, é, eu estou aqui também com um pedido bacana, Deixa eu ver aqui, é para o Denison Ferreira Sodré, ele é de Nova Valverde Espírito Santo, Cariacica, ele comprou essa forma de 50 aqui ó, Tá chegando aí hein, David, até mesmo escorreio, beleza, espero que você fique feliz com a sua compra, E que atenda as suas necessidades, porque lado a lado, somos mais fortes, e somos mais felizes também, né, É isso aí, a união faz a força, meu irmão, Aqui galera, é, forma de 62 e forma de 55, quem comprou? Foi o Matheus Gonçalves, ele é Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, aqui ó, olha aí galera, olha isso meu irmão, Que coisa linda, né, aí ó, de 50, hoje eu estou mostrando aqui nesses pedidos, Brite de 50, de 55 e de 60, show de bola? Galera, é o seguinte, para fazer o vídeo eu vou escolher essa aqui, beleza? Vou fazer um peãozinho aqui nessa brite aqui de 62, do amigo Matheus Gonçalves, Foi a eleita aqui, para a gente fazer o nosso vídeo, tranquilo? Então vamos que vamos, a hora é essa, pau quebra, o couro come, e ninguém vê, Porque é no alto que a gente mostra quem nós somos, se você é bom mesmo, então é no alto que você mostra, beleza? Então vem comigo, fui! Eu sou a lente, foi! Eu sou a lente, 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 eu sou a lente Eu sei. Para ele, pega o piloto. A boia de Leire. Sim. A boia de Leire. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.